Ah, eu supero um leve da vida pra te levar E o tempo para Ah, é só te levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Como aqui tu tá Tu é vivo de quatro folhas, é a manhã de um da hora Como essa rave morra, pela chuva e me faz viver a toda minha vida Ah, ia, ia Ah, eu supero um leve da vida pra te levar Ah, eu supero um leve da vida pra te levar Ah, é só te levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Ah, eu supero um leve da vida pra te levar Ah, eu supero um leve da vida pra te levar E o tempo para É só te levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Ficou em mim o ar aqui no prazo É tempo de volta com o olhos É tempo de volta com o coração É tempo de volta com o olhos É tempo de volta com o coração